Corre, negão! Voltou! Corre de aqui! Ai meu deus! Corre, corre, meu deus! Eu posso cair ali! Lembra de ir um pouquinho pra esquerda, pra poder não ficar preso ali no barroquinho. Não, não, não! Tão tanto pra esquerda! Isso! Totalmente pra esquerda, pro lugar totalmente errado! Ai meu deus! Já começou, já começou a episódio! Começou bem! Ah, foi bom! Pelo menos você já ficou preso ali! Perdeu alguns segundinhos! Vai corre! Vou cronometar o tempo! Vou ver as splits de cada tempo que ele conseguir! Pra otimizar cada vez mais o tempo! Otimizar o nosso trabalho aqui no escritório! Velocidade corredora! No nosso escritório Capitão Nabu! Capitão Nabu! Sociedade Anônima! Eu nem faço ideia do que que a diferença de Sociedade Anônima, de... de limitada... Eu não faço ideia! Eu não sou desse tipo de... Pra esquerda... Mano, como que você consegue errar toda vez isso? É porque eu já tô com o pato com a aranha! Não, mas não é nem por causa de aranha! Toda hora você erra! E não vai pela escada! Já para agora! Porque eu já tô com o pato com a aranha! Ai eu paro de ficar pensando nas outras coisas! É tipo... Por que será que eu comi... Aranha! É bem assim! O joguinho funciona assim! Ixi, meu carro vai bater... Aranha! O joguinho vai para mais longe da escada! É porque eu já fico pensando lá... Onde será que tá a escada? Não, porque eu quero conseguir... Aranha! Se concentra no agora! É! Viva o hoje, joguinho! Viva o hoje! Não nas aranhas! O que você tá fazendo? Cuidado senhora! Você vai se atorpe... Aranha! Não sei, eu não faço errado! Eu tô fazendo errado! Mano, joguinho! Você tá indo de zigue-zague! Maior desafio do joguinho! Andar reto! Aí não é um negócio na plantinha! É! Tem! 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 Lembra que eu tenho que pular! Eu não lembro! É o que eles falam! E... Agora! Não cai no buraco! Agora tá com bastante tempo! Ei! Nossa trouxa! Chega de... Ei! É, chega de medo de areia! Não! Chega de longe... Já deu por hoje de areia! Ai! Já mata! Já mata! Já mata! Lembra que você tem long shot! Ai! Caramba! Matou o primeiro! Vai! É! Vai! Vai! Sagnar esse bicho! Eu acho que essa parede ele não cai! Cai aqui no... Na esquerda! É! Fica nessa plataforminha aí! Já dá pra matar os bichos! Mirando é mais fácil mas tudo bem! Vai pra matar o outro também! Ele alcança! Vai! Agora vai! Vai com tudo! E... Vai um pouquinho pra direita! Não bate a cabeça no teto ali! Sobe reto! Vai! Vai! Por favor! Por favor! Sobe! Sobe! Só sobe! Você vai pra direita! Dioguinha! E fala com o Goro! Fala com o Goro! Mostra o item! Oh! Ai meu deus! Nossa! Demorou muito! Vai! Mostra pra ele! Mostra pra ele! Já tá equipado! Não tá! Tá sim! Então Dioguinha! Ah tá! Chega mais... Chega mais perto! Olha pra ele! Aeee! Aeee! Sério! Você trouxe muito rápido! Você... Pulou minha fala, seu desgraçado! Ah! Nossa! Olha os barulhinhos! Uau! 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 Então né Tioguinho, vamos voltar a atenção aqui né, vamos voltar a atenção, como que você passa os dias? Eu tenho que cantar a música do templo lá né O Tioguinho Como que eu tenho que passar, nossa tem um negocinho ali É que eu lembro que você falou pra pegar uns insetos e ele aparecesse Não, ele é azulzinho o inseto Toca de novo, tem que passar três dias Tem que tocar cinco vezes, mais cinco vezes Já foi uma, quer dizer Tem que tocar seis vezes, já foi uma Ai ai Meu coração Ai Acabou Acabou não, vamos voltar lá pra pegar aquelas areia Mentira Não, vai se fazer uma coisa pior hoje Ai meu deus Vai entrar na banjo Iiiiis Só entrar, dá um oi assim Oi, tchau Ai 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 Gente Vou tirar a foto nossa, porque a gente ainda não tirou Eu to tremendo Vou fazer assim ó Vai, apareça a foto de mim Aperta o botão ali Tira Isso, tira a cobre Tudo bem Nem sei quantas vezes eu toquei, mas beleza Qual que você pode falar com o Goro? Eu acho que essa última vez Isso, toca errado mesmo Oxe, essa vez eu toquei, mas não faz Acho que agora é a última Ai Agora fala com ele Vai amanhecer Vai tá Ainda não Ei você Você é impaciente Ah, o Dioguinho é impaciente Eu sou impaciente, moço Meu, só com os meus medos O que eu to fazendo Pra gravar vídeo pra esse canal Eu já tinha que ter um milhão de inscritos Só isso que eu acho Milhão de inscritos psicologas, né? Ai meu deus Eu fiz isso Eu fiz isso Troque com o recibo Você tem que mostrar o recibo pra ele Tá bom, vamos fazer de frente Bonitinho Não é porque Oh, essa espada é meu trabalho mais Bom De melhor E a espada E a espada Bigoro É a melhor espada? É a melhor espada do jogo O problema é que você não pode usar a escuda enquanto estiver usando ela Ei Bota ela, hein Ela é a mais forte que a Master Sword Por incrível que pareça Eita, tem outro escudo aí então pra sair de lá Iiiiii Será que tem outra bota também? Iiiiii De castigo Ah não Tira a espada aí Você vai tocar essa música do cemitério Olha a espada Olha só Gente Olha o tamanho disso Ela tem um alcance muito grande Ela é bem forte Ela é bem forte E ela é muito forte Cemitério 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 Olha só De primeira Parece até que tá anotado no caderno Não, mas é sério Por que eu vou agora se tipo Não vai dar pra gravar Ou será que a gente vai gravar 15 episódios hoje? Ah, não consigo Não consigo Nem você consegue Eu também não Acredita em mim Eu vou fazer você chegar numa parte do dungeon Iiiiii Só uma partezinha Chama que tem aranha? Não Iiiiii Jai, que papagodinho de... Da lente da verdade? Vai precisar? Ou você vai Ah Por que que você pegou até agora, Jogi? Por que que... Ai, eu vou bater alguém daí Eu falei pra você Eu vou bater alguém Eu vou bater alguém Assim que você pegou a lente Ah, era só isso que eu precisava pegar Não, eu vou bater Eu vou bater O que que será que precisava pegar? É, eu vou pegar Eu vou bater Quer dizer Ó a Macumba aí BABBALABALA Iiii Bem vindo A próxima vez que a gente vai jogar A doidio Ego Ah, não quero Essa é doidio Vai Tem uma mirinha ali, Jogi Para de apertar esse bendito botão! Ué, mas tá fechado? É tá, eu tava falando do... Do olho da verdade. Usa as linhas da verdade. Era só eu passar por isso. Olha que lugar bonito! E para de usar para a educação de hoje. E agora? E agora? Será que tem mais lugares? Espera! Olha a beia, essa sala... Essa lua... Essa lua com estrela, onde você já viu esses símbolos? Tirando das bandeiras dos países islâmicos... Olha, tem um lugar para cair... Faça o bico... Apontar para a caveira da verdade... Alguém falou. Alguém? Quem? Não sei. É uma voz da lente. Anda, né? Isso não importa. O que importa é a primeira parte. O que ele quis dizer? Mas vamos explorar mais um pouquinho? Usa a lente. Ixi, o Juggie já tá perdido, Juggie. Essa aqui foi onde você veio. Ah tá, pensei que você ia achar que eu... E ali, vamos ali. Ok. Eu tô equipando a bicho. Eita, uma porta. Tá bom. Pode ir. Juggie, eu quero que você vai. Sem aranha! Na verdade você tem que ir aí. Olha, tem uma... Olha só. Um olho muito amigável ali. Isso não vai me zoar. Uma caveira com olho muito amigável. Aquele que tiver o olho da verdade vai ser capaz de ver o que está escondido na escuridão. É meio que uma... São gêmeos. Não era neve falando. Por isso que eu não fiz a voz da neve. Ok. O que? Só eu que percebi. O que? Nada. Eu não percebi não. Tem... Olha pra direita. Não é aranha, Juggie. Caramba. Ai. Olha direito. Não é aranha. Pode ir. Vai, olha direito, Juggie. Vai, vai, vai. Já falou 20 vezes que não era, velho. Hum. Esse é olho brilhante. Hum. O Tempo do Azul. Aqui está reunido toda a história sangrenta de Hyrule. De... Canância de ódio. Se prepara pra essa frase. Olha a cabeça. Ixi essa porta. Ixi essa porta. Pode ir. Tem aranha? Não. Eu acho que não. Não, não tem não. Não, não tem não. Não, não tem não. Vou bater, vou bater. Tchac. Iiii. Olha só. É um menino. Vem falar comigo. Eu vou te dar um docinho. Acho que tem que matar ele. É, eu só acho. Está meio trancada. A porta trancou. Só tem ele aí na sala. Só uma coisa, Juggie. Eu vou te dar uma dica. Nessa dungeon, lembre-se de ver cada canto com a lente da verdade. É, essa é a mais bosta. É, lembre-se. Cada cantinho. Usa o hookshot nele. Ele ficou paralisado também. E agora você vai precisar de muito menos hits porque essa espada é mó boa. Bate, 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 bate. Olha só. Duas espadadas você matou ele, Juggie. Você viu só? Será que tem mais coisa? Será que... Calma, filho. Será que vai servir para alguma coisa? Calma, filho. É, crioi. Acho que tem mais. Tem mais barulho de hadas. Ouço hadas. Eu ouvo. Ouço umas hadas. Fizinho que tinha parte? Ai, meu Deus. É um baú grande. Ah, muço lá. Ou não. Ou mapa. É o mapa. O que? O que será? O mapa, 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 o mapa? É o mapa. É engraçado que o Link usa a mesma bainha para guardar... a mesma bainha da Master Sword para guardar o Bigoron Sword. Sendo que a Bigoron Sword é maior. Então não faz sentido. Porque deu pra ver ali O desenho dá bastante Vamos para o baque Olha o mapa que bonitinho Quatro andares Que deliça esse lugar Esse lugar é uma deliça Esse lugar também é tão grande Prepara Ai meu Deus Nossa Essa é uma delícia de verdade É joguinho Pode sair aí Não tem mais nada eu acho Esse lugar é muito importante ter bússola Esse tempo Pelo que Outra caveira brilhante O templo das sombras Aqui está reunido Toda a história sangrenta De ganância E ódio Para de pular minha fala Se desgraçado Maldito Eu vou te levar pra escuridão Cheio de aranhas Gente não fala quando tiver Você não vai ver mais aranha hoje Mas tem outra coisa Aquele que tiver o olho da verdade Mas é aranha Alguma coisa que tem aranha Não Pode ver O que está escondido É da escuridão Você não vai ver nada novo hoje Ué Ué Nada mais não Ué Ué Será que é uma parede mesmo Será que você não tem uma coisa Para ver coisas invisíveis Ah pode ser que tenha alguma coisa Realmente fritão Ué 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 Não tem nada Ué Será que é uma parede normal Ué Mas por que está ligado ali Não pode Não É só para ele falar Toma trouxa Todas as caveiras Iiiii Iiiii Essa porta Vai Ai 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 Iiiii Essas mãos Truque 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 Joguinho Usa a leite na verdade Você está vendo que tem uma sombrinha ali atrás Aonde Lá Em algum lugar da sala Lá Estava no fundo da sala Estava no fundo da sala Ali Ah tá Usa a bomba lá Como ela está com a bomba lá Não sei se você pegou pelas mãos Pelas mãos Pelas cantinhas Usa a lente para você ver o direitinho onde está Valeu Vai que está bom Ai eu vou com calma Porque Ele não vai pular daí Só se você pegou por uma mão Ai meu deus tem mão aqui também? Você está amizando e você não viu as mãos Joguinho Essas mãos Estou falando E olha só Ele aparece direto Vai menino Está parado aí Tio Quando você acerta ele com a bomba Você não precisa ser pego pelas mãos Mas é mais fácil É mas tanto faz Os dois lentes O Joguinho está raciocinando Não sei Oxi Ai eu ataquei ela Eu ataquei Talvez colocar ela Espera ele abaixa a cabeça Ataca Nossa só um hit Ele já desiste de você Não, não É muito forte Prepara que vai ficar mais fácil o jogo Só por causa dessa espada Nossa Se não fosse por isso A gente não teria feito você fazer tudo isso Joguinho Ai eu Ai eu Ai eu Ai eu Olha só Demorou um pouquinho Bem demorou Comparado com quando você era criança Tá bom que a espada que você tem quando você é criança Tá bom grande? A pior espada que você tem O que? Será que? Será que é a bússola? Se... Provavelmente Se... O que? O que? O que será? 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 Você acha que eu já odeio... Você acha que eu gosto desse item, Joguinho? Eu gosto. Eu não. Porque, eu já falei no episódio que a gente foi pra clavar na de gelo, eu falei que eu odeio física de gelo, né? Essa bota não faz nada mais nada menos que dar física de gelo pra você. O outro escudo é o que? Ih, será? Você vai saber? Coloca, só pra você ver. É, só pra você ver como que é. Olha que cocô isso. Olha que cocô isso. Mas? Mas ela consegue flutuar por um tempo, Joguinho. Então se você pisar em cima de um buraco... É esse que é o poder dela. Tá, mas... Mas por que ela é um negocinho que vê um buraco? Porque você pode... Você vai poder andar por cima. É, você pode andar por cima dos buracos. Ah, tá. Por um certo tempo. Não é por todo o buraco. Vou fazer você testar o item direito. Vai aí... O tempo das sombras aqui está reunindo toda a história secreta de raio e de ganância e de ódio. Eita! Inimigo novo, será? Inimigo novo, esse vaso? Tem alguma coisa nessa sala do centro? Olha o isolente. Volta um pouco o isolente. Não. 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 Sabe o que eu lembrei? Não. Eu lembrei... Eu também lembrei, mas... Sabe o que eu lembrei? Mamãe! Vai aí em frente... É sempre no último episódio do dia que eu faço isso, né? É que a minha cabeça já está zoada já. Mamãe! Nossa mamãe, esse aqui é tipo um amigo em cabelo. Na verdade, olha o tamanho da salinha. É. Você que tá vendo as portas. É mó pequenininha. Na verdade são duas salas, uma conectada com a outra assim. Eu não já fui nas duas? Sim. Tá voltando agora. É o que você tem que fazer mesmo. Lembra aquela... O Templo das Sombras. Aqui está reunido toda a história secreta de raio e de ganância e de ódio. Lembra que tinha aquela estátua lá? Que falou com você? Hum... Vai lá. Aí a direita. Você ignora a saída. Vai, menino. Para de parar toda hora, gente. Não, é muito estranho. Olha! Por isso que eu odeio essa bota. Mais uma coisa que dá pra fazer, legal. Vai em frente. Quer ser meu amigo? Aí ó. Você lembra o que essa estátua falou com você? Vamos fazer esse quebra-cabeça e a gente descer o episódio. Tá. Você lembra o que ela falou, Diego? Não. Chega perto dela. Faça meu bico apontar para a caveira da verdade. O que significa isso? Era pra deixar você descobrir sozinho, Diego. Fazer o bico... E esse símbolo nesse negocinho? Parece que eu já vi algum lugar. Onde você já viu esse símbolo aí na frente antes? Ah, eu acho que eu tenho que tocar a música. Não. Não. Já falou que não. Não, eu lembro desse... Onde você já viu esse símbolo? Olha, dá pra agarrar. O que? Onde você tem que apontar o bico dele, Dioguinho? Aposto que o Dioguinho vai chutar e vai acertar. Ele vai porque ele vai em todas. Errou! É, método Dioguinho. Ah, o método mais simples também, né? Vai ficar... Ah, será que é o método mais simples? Pra mim seria na da Fentona lá. Será? Onde você já viu a verdade? Em vermelho. Que você usou até agora. Ah... Alguma coisa que você usou até agora. Olha só! O quê? As caveiras... Desapareceram? Desapareceram, mas tem uma, não tem? O que ele quis dizer com caveira da verdade? O quê? Ah, tá. Ele falou que era o jeito mais fácil de alguém. Ah, se não existisse a gente. Deixa ela parada aí. Na verdade, você tinha deixado parada aí. Eu achei que ia conseguir, mas tipo, tem que esperar um pouquinho. Mas agora como você vai atravessar pra lá? Hum... Agora é hora de usar... Será que você tem que usar a leite na verdade? O item que você conseguiu? Não, tem que usar esse item que eu ganho. Ah, tá. Vai lá. Uau! Nossa! É isso que faz. Então no próximo episódio... Volta um pouco. Pode voltar. Que você vai fazer isso de novo. Uuuuuh... É pra isso que serve. É isso. No próximo episódio a gente continua esse lugar do capeta. Isso. Esse lugar do demônio aí. O bom é que ia logo na entrada. Aí você nem vai esquecer o que você fez. Tchau tchau, seus lindos. Falou, pessoal. Daqui a pouco eu vou... Se vocês ouvirem uma notícia no jornal assim... Coreano mata a pessoa. Coreano mata jovem por não jogar Zelda direito. Não, para. Eu tenho medo. Você tem que respeitar essa questão, gente. É tense quando você tem medo dos negócios. Mano, essa dança vai ser muito demorada. Não é só por causa das aranhas, joguinho. Por causa das aranhas. Não, por causa das aranhas. Não, tá. Não, mas eu fico com medo das aranhas. Eu fiquei errando, tipo. No campo, aberto? Sim, porque eu fico pensando, cara. Você acha que vai cair a marinha do céu assim? Não, não. Mas eu fico pensando. Mano, quando eu chegar lá na aranha vai ser tense. Ah, tá bom. Tchau. Falou, pessoal. Não estranha seu coreano aparecer preso por aí. Denunciem ele, hein. Tem fotos aí, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.